Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal Lola Ideia. Eu sou a Andréia, um prazer enorme ter você aqui. A gente vai aprender a fazer hoje cestos retangulares e cestos redondos para compor kit de quarto infantil. Mas, se você quiser colocar outras cores nesses cestos, eles se transformam em cestos organizadores para escritório, para cozinha, para sala de TV, enfim. Então, para você ter acesso a estas cores que eu usei e outras mais, acessa o site www.fiosarpia.com.br e você pode escolher lá a sua cor de preferência. Estes dois cestinhos eu vou te ensinar em dois vídeos separados, tá bom? Então, fica ligado que aqui no canal eu vou disponibilizar o vídeo desse cesto redondo e também o vídeo desse cesto retangular. E aí, você vai conseguir fazer, então, seus kits, tá bom? Então, pega a sua linha, pega a sua agulha e vem comigo. Pra gente começar, a gente precisa avaliar os fios. Então, olha só, esse fio cinza, ele é um fio mais elástico e ele é bem mais fino que esses outros dois fios. Então, como que a gente resolve esse problema aqui? A gente resolve com as agulhas. Quando o fio é grosso, a gente pega uma agulha menor. Quando o fio é mais fino, a gente pega uma agulha maior. Andréia, não entendi. Então, vou te explicar aqui, olha. Vamos imaginar que eu precise preencher um quadrado, tá? Como tá aqui, um retângulo, né? Aqui no caso. E aqui eu tenho uma linha, o que tá em preto é a linha. Então, aqui é uma linha mais grossa e aqui é uma linha mais fina. Como que eu preencho o resto desse espaço? Com a agulha. Aqui eu tenho que pôr a agulha. Então, aqui eu posso usar uma agulha seis ou sete. E aqui eu vou ter que usar uma agulha oito ou nove. Então, quanto mais fino for o fio, mais grossa a agulha pra você poder preencher o espaço do ponto. Quanto mais grosso for o fio, mais fina precisa ser a agulha. Pra quê? Pra que, como a gente tá usando fios diferentes no mesmo trabalho, eles tenham um ponto do mesmo tamanho. Senão, a gente vai ter aqui uma carreira. Quando eu fizer com a cinza, por exemplo, a minha carreira vai ficar mais apertada do que quando eu fizer com a branca ou com a rosa. Combinado? Então, analisa seus fios. Analisa primeiro qual agulha que você precisa usar pra aí a gente começar a fazer o trabalho. Bom, existem várias formas da gente fazer o sexto. Qual que é a forma correta? Todas. Ai, Andréia, como assim? É. Não importa se você vai fazer do jeito que eu vou te ensinar ou de outro jeito que você viu em outros vídeos. Isso não é o problema. A questão que vai definir aqui é o que é que você gosta mais do modelo, que você gosta mais da forma como você gosta mais, tá bom? Então, eu vou te ensinar uma maneira. Existem outras. Bom, se eu começar aqui fazendo ponto baixo, eu vou ficar com uns buraquinhos aqui aparecendo. E eu não gosto disso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço grande desse fio e vou cortar ele ao meio, tá? Andréia, mas esse fio já é fino. É, eu sei que ele já é fino. Mas, ainda assim, eu vou cortar ele ao meio, porque eu vou usar a metade pra fazer um truquezinho pra esse buraquinho não ficar aparente. Então, eu vou cortar o fio aqui e já volto. Então, já cortei o fio pela metade. Vou pegar a agulha fina. Vou deixar um pedaço relativamente grande, porque depois eu vou precisar disso pra fazer o acabamento. E vou buscar o fio aqui, ó. Busquei o fio, tá? Vou no próximo, busco o fio, passo aqui por dentro. Ponto baixíssimo. No próximo... Vou no próximo, busco, e vou fazendo um ponto baixíssimo. Não aperta, porque lembra que a gente tá trabalhando com uma agulha menor. Então, isso aqui não é pra ficar apertado. Isso aqui é pra ficar mais frouxo, tá bom? Então, a gente vai fazendo toda a volta com o ponto baixíssimo. Faltando um ponto pra terminar, eu vou fazer o ponto baixíssimo, mas ao invés de buscar essa linha que eu tava trabalhando, eu vou buscar essa linha que eu deixei. Aqui, ó. Esse pedacinho que eu tinha deixado. Ele que eu vou buscar, vou fazer o ponto, vou puxar a linha toda, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Aqui por baixo desse primeiro ponto, vou usar a agulha de tapeceiro, que pra mim é mais fácil. Eu vou passar a linha por baixo desse primeiro ponto que eu fiz. E vou agora levar a agulha aqui, ó, lá pra trás, no lugar de onde eu tinha puxado essa linha. Então, vou levá-la aqui pra trás. Tá certo? Então, aqui, olha, eu fiz, eu preenchi um espaço que ficaria vazio com um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa linha e eu vou deixar ela pro acabamento. Então, a princípio, eu dou um pequeno nozinho só pra segurar, tá bom? Então, fica assim essa primeira parte. Agora, com essa peça, olha, esse lado aqui das correntinhas vai ficar pra baixo, tá? E aí, eu vou começar a trabalhar aqui em qualquer ponto da peça. Então, vou inserir a agulha fininha, vou buscar a linha, e com a agulha oito, vou fazer o fechamento aqui, o primeiro ponto. Vou no próximo ponto, busco a linha, faço um ponto baixo, e no mesmo lugar eu vou fazer um aumento, tá? Toda vez que você for trabalhar com a base redonda, você precisa fazer aumentos, porque senão, se você for fazer ponto baixo sobre ponto baixo, o sexto logo vai fechar. A não ser que seja esse seu objetivo, tá? Mas eu quero essa primeira base um pouquinho mais aberta. Então, eu fiz um aumento aqui. Eu vou fazer quatro aumentos, vou fazer um aumento aqui e um aqui, depois um aqui e um aqui, tá? Então, aqui, ó, vou buscar a linha. Quanto mais grossa for essa linha, mais dificuldade você vai ter pra fazer essa primeira carreira. Por isso que eu gosto de cortar a linha e pra fazer o ponto baixíssimo. Entendeu por quê? Porque aí a agulha aqui entra com mais facilidade. Então, ó, fiz aqui três pontos sozinhos, agora eu vou fazer um aumento. Então, faço um ponto e faço dois no mesmo lugar. Vou fazer outro ponto sozinho. Estica essa linha, tá? Não deixa ela apertada. Essa primeira parte que é importante que você não faça nada apertado. Ai, Andréia, mas como que eu faço se o meu ponto já é apertado? Então, pega uma agulha maior. Pega uma nove, por exemplo. Tá bom? Fiz aqui o ponto. Agora aqui eu vou fazer dois pontos, porque eu tô fazendo os aumentos intercalados, né? Então, faço um. E no mesmo buraquinho faço outro. Aqui, ó. É complicado assim, Andréia? É, né? A gente tem que ter muita paciência. Então, busco a linha aqui. Você pode já ir embutindo, né? Essas duas linhas que ficaram aqui, não tem problema. Faço mais um ponto sozinho. Aqui vou fazer dois. Pra fazer o aumento. Se você tiver dificuldade, vai com calma. Às vezes tem que diminuir o tamanho dessa agulhinha que a gente tá usando. Enfim. Tem que dar um jeito aí, né? Como tudo no crochê, a gente tem que buscar a solução. E não ficar chorando, porque não tá dando conta de fazer e desistir. Não é isso? Porque aqui a gente não desiste, não. Aqui a gente busca a solução do problema. Então, último ponto feito aqui. Tá? E a gente tá assim. Certinho? Do lado de cá, a gente tem aquele acabamento da peça pra não deixar os buraquinhos aparecendo. Muito bem. Chegando aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar a linha aqui, ó. Vou entrar na cabeça do ponto. E vou fazer ponto baixíssimo. Se você for iniciante, quiser colocar aqui um marcador, fica à vontade pra você saber onde que foi o fechamento. Então, esse aqui é o fechamento. Agora, eu vou rodar toda essa base fazendo ponto baixíssimo. Então, aqui, ó. Insiro a agulha, busco, passo por dentro. Insiro, busco, passo por dentro. Assim, eu vou rodar toda a peça. Quando eu chegar aqui, olha, eu já fiz o ponto. Tá faltando um. E aqui foi onde eu fiz o acabamento. Onde eu fiz o fechamento da carreira, né? Pra iniciar o ponto baixíssimo. Então, vou fazer esse último ponto. E vou cortar a linha. Vou puxar essa linha aqui pra frente. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E vou... Aqui tá o marcador. Então, aqui foi o fechamento. Eu vou vir no próximo ponto. Vou tirar aqui o marcador. Vou vir no próximo ponto. Vou levar essa linha lá pra trás. E vou voltar com ela aqui, de onde ela saiu. Então, eu vou jogar isso aqui aqui pra trás. Vou apertar de forma a ficar com os pontos iguais, do mesmo tamanho. Ok? Essa linha aqui, a gente vai embutir bem como essa outra que a gente tava aqui atrás. A gente vai embutir quando for subir agora a nossa peça. Então, até agora, nós estamos assim. Por que que eu fiz esse ponto baixíssimo? Porque eu vou deixar essas correntinhas aqui, ó, aparentes. Então, eu vou subir o meu cesto usando essa ponto baixíssimo aqui. Então, pra isso, eu vou pegar a agulha mais fina e vou buscar todas essas linhas que estão aqui atrás e vou trazer elas pra frente. Pra eu poder... Pode usar a agulha de tapeceiro também, se você quiser. Pra eu poder embutir essa linha e ela não ficar aparente. Só tenta levar pro outro lado usando o mesmo desenho. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo que essa linha tá aqui? Então, eu vou jogar ela pra cá, pra ela continuar com o desenho da peça. E ela vir pra frente. Então, aqui fica bonitinho, fica arrumadinho, tá? Então, essas linhas aqui da frente eu vou embutir. Só cortar mais um pouco aqui, que tá muito grande. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a linha, né? Vou vir com a minha agulha, em qualquer lugar... Vou buscar fazer ponto baixo. Então, eu vou buscar a linha aqui, ó. Vou passar por baixo, dou ponto baixíssimo... E faço o ponto baixo. Já posso ir embutindo... Essa linha. Então, vou no próximo ponto, baixíssimo, busco, fecho o ponto. No próximo ponto baixíssimo, aqui, ó. Próximo ponto baixíssimo. Já estou crochetando em cima dessa linha. Fecho o ponto. Percebe? Então, olha, essa alcinha, que era a alcinha do ponto baixo que a gente fez... Ela vai ficar aparente na lateral do cesto. Não fica uma gracinha? Então, eu vou continuar dando ponto baixo, escondendo todas essas linhas. Quando eu chegar aqui, a gente volta. Agora, vem uma dica que eu acho que você precisa ter ela pra tudo, inclusive, pra qualquer trabalho que você for fazer no crochê. Olha, aqui eu tô embutindo aquelas linhas, mas elas já estão aqui no final. O que que acontece? Se eu continuar fazendo ponto baixo aqui e só embutindo essa linha, com o manuseio do cesto, ela pode depois soltar. E isso fica muito ruim, né, gente? Fala mal do nosso trabalho. Então, o que que eu, Andréia, faço? Eu pego a cola multiuso, né? A cola que você usa aí pra tudo. E coloco um pingo de cola nessa linha. Aqui, ó. Coloco um pingo de cola nessa linha. Pra que ela se prenda aqui. Na parte de baixo, olha. E aí, eu posso fazer o crochê. E na hora que eu passo por cima da linha, essa linha cola. Ela vai colar aqui dentro. Então, o que que vai acontecer? Ela não vai se soltar mais, tá? Então, eu continuo fazendo. Aqui, ó. Apertei, afrouxei muito, olha. Continuo trabalhando no crochê. Mas aquela linha, ela foi colada de forma que ela agora não solta mais. Tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa quando essas aqui chegarem no final. Então, terminei aqui a primeira carreira. Cheguei aqui no início. Puxo a linha. Insiro a agulha aqui na cabeça do ponto. Levo essa linha pra trás. Deixa eu afrouxar ela um pouquinho mais. Porque eu não quero esse ponto apertado. Tá? Pronto. Vou só ajustar aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ponto baixo centrado. Onde é o ponto baixo centrado? É no meio do ponto baixo. Olha. Aqui não faz um V? Então, eu tenho que pôr a agulha aqui nesse meio. E aqui atrás, olha onde ela tem que sair. Ela tem que sair embaixo dessa alcinha que tem aqui. Olha. Tá vendo essa alcinha? Essa alcinha aqui, ó. Que forma aqui atrás do ponto. Então, a agulha tem que entrar no meio do ponto e ela tem que sair embaixo dessa alcinha. Certo? Então, vamos lá. Como que eu faço aqui? Existem várias formas de fazer. Vou te ensinar a minha. A linha tá passando aqui, ó. Ela tá entrando aqui. Então, o próximo ponto é esse. Vou inserir a agulha aqui. Olha ela passando ali debaixo da alcinha. Essa linha do fio, vou passar por cima dessa aqui. E vou buscar a linha aqui pra frente, olha. Ajusta um pouco. Então, eu fiquei com essa alcinha aqui na frente, que veio do rolo. E essa que tá aqui atrás, que eu tô segurando. Insiro a agulha nessa de trás e fecho o ponto. Vou pro próximo. Insiro a agulha no meio. Ela tem que sair aqui atrás, embaixo dessa alcinha. E vou trabalhando aqui. E assim, eu vou dar toda a volta. Ok? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com você. Terminada, então, a segunda volta, olha. Os pontos, eles saem. Eles entram bem no meio aqui, olha. Por isso que chama ponto baixo centrado. E faz uma espéciezinha de um coração. Tá bom? Então, tem que ficar assim. Finalizado, então, essa cor, né? Eu quero trocar de cor. Então, o que que eu vou fazer? Corto o fio. Esse aqui, eu puxo pra fora. Levo essa linha lá pra trás. E agora, eu vou inserir ela aqui, ó. De onde ela saiu? Ela saiu daqui. Então, aqui eu levo ela pra trás. Tá? Então, finalizada aqui a primeira cor. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó. Finalizada aqui a primeira cor. Agora, a gente vai buscar a segunda cor. Agora, eu vou pro branco. E lembra que a gente falou que o branco é mais grosso? Então, eu preciso colocar uma agulha menor. Então, vou colocar uma agulha sete. Venho aqui. Ó. Essa linha tá aqui. Então, vou vir nesse ponto anterior aqui. Colocar no ponto centrado. Deixo um pedaço da linha. Busco o fio e... Vou começar a subir ponto aqui. Olha. Ponto centrado. Vou no próximo. Busco. Fecho. E já vou embutindo as linhas. Vou fazendo... Eu vou colocando elas aqui dentro. Tá? Então, ó. Vou dando toda a volta. Com a linha branca. Com a agulha menor. Lembrando que a gente sai o ponto embaixo dessa alcinha. Né? Então, aqui, ó. Deixa eu colocar a agulha aqui. Pra você ver mais uma vez. Sai embaixo daquela alcinha. E aí, eu busco a linha aqui. Tá? E aí, a gente vai embutindo. Não esquece que quando você chegar na pontinha dessas linhas, tem que colocar um pingo de cola. Então, ó. Fiz uma volta com o fio branco. Não quero trabalhar mais com ele. Então, vou cortar a linha. Puxar pra fora e fazer a mesma coisa. Agulha de tapeceiro. Passa por baixo do ponto. Ajeita. Leva aqui pra trás. E guarda essa linha pra embutir na próxima carreira que a gente vai fazer. Agora, eu vou pegar a linha rosa, que também ela é mais grossa. Então, vou continuar com a agulha sete. E agora, eu vou vir aqui. Aí, você pode ir em qualquer ponto, né? Insiro a agulha, passando aqui, ó. Por baixo dessa alcinha. Não esquece. Busco a linha e vou trabalhar agora com os pontos. Vou embutir essas duas linhas. O que que você precisa tomar cuidado? Quando você embute a linha, né? Você vai fazer o crochê com essa linha aqui. Cuidado na hora de buscar a linha do novelo. Por quê? Porque dependendo como que você conduziu essas linhas aqui atrás, você pode puxar essa linha pra frente. E aí, ela vai se soltar aqui. O que que você faz? Você depois empurra com uma agulha de tapeceiro, alguma coisa assim. Você empurra e dá um pingo de cola. Pra ela não se soltar. Mas toma muito cuidado na hora de buscar. Outra dica que eu dou aqui é não apertar. Olha como é que eu puxo a linha. Tá vendo? Puxa essa linha, porque você tem que dar uma altura. Se você não der uma altura, fica feio. Então, aqui, ó. Dá bastante altura. E aí, vai fazendo ponto baixo centrado. Então, terminei a primeira volta do rosa. Vou fazer o mesmo fechamento. Tá? Então, aqui, ó. Leva a linha lá pra trás. A linha tá saindo daqui, entrando lá atrás. Então, o próximo ponto é este. Eu coloco a agulha. Passo esse fio por cima dessa linguetinha. Busco. Encaixo com a linha de trás. E fecho o ponto. Ok. Fechei o ponto. Aí, vou pro próximo. Aqui, ó. Dá bem a altura. E vai trabalhando. E aí, eu vou subir aqui umas três carreiras, né? E aí, eu volto com você quando eu tiver terminado. Finalizado, então, as três carreiras que eu queria do rosa, eu agora vou começar a carreira de acabamento, que é em ponto baixíssimo, no meu caso. Então, o que que eu vou fazer? Vou inserir a agulha aqui, ó. Não é de trás pra frente. É normal. Vou inserir a agulha. E vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá embaixo, com ponto baixíssimo. Esse primeiro fechamento, eu vou marcar aqui. Eita, não tô conseguindo. Aí, marquei aqui, pra saber onde que eu comecei, tá? E vou rodar toda a peça em ponto baixíssimo. Não aperta esse ponto aqui, não pode apertar. Se você quiser trocar a agulha e colocar uma maior um pouquinho, pode. Pra facilitar esse aqui, tá? Então, ó, inseriu a agulha, puxou, passou. Inseriu a agulha, puxou, passou. Ah, Andréia, eu posso fazer ponto caranguejo? Pode, pode fazer o ponto que você achar que fica bom. Fiz aqui, olha, o ponto. Aqui é o último que tá faltando, antes desse marcador que eu coloquei. Agora, eu vou cortar essa linha. Vou puxar ela pra frente. Colocar na agulha de tapeceiro. E, então, vou tirar o marcador aqui. Vou levar o marcador, tava aqui. Levo pro próximo ponto. Passo pra lá. Aperto de forma a ficar do tamanho dos outros pontos. Trago ela lá pra trás, pelo mesmo lugar de onde ela saiu. Então, vou jogar ela aqui atrás. Ajeita pro ponto ficar no mesmo tamanho. Certinho? Então, tá aqui o cesto, bonitinho. Qual que é a minha dica? Você vai embutir essa linha, colocar um pingo de cola. A minha dica é fazer o que eu fiz aqui, olha. Eu coloquei um vidro pra que ele pudesse dar uma forma ao cesto. Então, esse mesmo vidro. Não parece que esse cesto aqui tá maior? É o mesmo, o mesmo tamanho, tá? A diferença é que esse aqui ficou alguns dias nesse vidro aqui. Então, ó, coloca um vidro e ele vai ficar dando a forma pro cesto, tá? Esse é um truque que eu uso, que eu acho que fica bastante interessante. Então, busca um vidro aí, desses de maionese, do que for, que você possa deixar pra ele pegar a forma, né? E ele ficar mais durinho. Certo? Então, aqui, ó, bem acabadinho com essa lateralzinha aqui, que fica um charme, que dá um charme pra esse cesto. Olha lá o fundo, como fica. Então, finalizando aqui os cestos, olha, os três ficaram iguaizinhos. Coloquei em cada um o vidro, porque o vidro, gente, ele é mais higiênico pra guardar algodão, cotonete, essas coisas de bebê. A mãe pode tirar, lavar e tornar, guardar. E aí, fica, pra mim, assim, fica mais higiênico. Mas isso é gosto, né? Então, estão aqui terminadinhos. Aqui tá uma sugestão de cores. Quero ver a produção de vocês, as ideias que vocês vão ter pra misturar as cores. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário, alguma dúvida que você tiver com relação ao cesto. E eu agradeço a sua companhia, a sua presença. Te mando um beijo bem grande e quero te ver no próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais.